Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Os prédios de antigos engenhos à beira da Lagoa dos Patos, na rua João Ataliba Wolf, que ainda não foram demolidos, estão servindo de abrigo para moradores de rua e para usuários de drogas. Mas o que mais chama a atenção é o risco de desabamento dos restos desses prédios. Um dos locais é o antigo quartel do Corpo de Bombeiros Voluntários, que foi desocupado. No ano passado, o telhado do prédio que arriscava cair foi retirado. Mas agora o que preocupa os moradores da região são as paredes, que balançam em dias de fortes ventos. Aqui dá briga, prostituição, dá tiroteio à noite aqui, seguidamente. Mas o perigo maior é esse paredão que tem ali, que com vento sul, norte, ele treme para os lados, sabe? Perigando cair em cima da casa da banda. Já colocaram fogo ali, aqui dentro do prédio. E essas folhas de zinco que saltam aqui, já caem lá por cima da minha casa, caem por cima do outro. É um perigo passar alguém ali de bicicleta, o outro, até degolar uma pessoa, sabe? Andaram dando uma limpada aqui, mas foi muito pouco, né? Essa parede aqui é o maior perigo que tem. Então eu entrei em contato com o prefeito, o prefeito notificou eles. Inclusive eu fui na promotoria pública, falei que notifiquei a promotoria lá, a promotora mandou um prefeito notificar para eles limpar aqui. Mas só fizeram um básicozinho e não terminaram, né? E tirar todo o zinco dali de cima, não tiraram. Isso aqui não é público, né? É da Betty Wolf. E a mulher deixou tudo abandonado. Isso aqui o mínimo teria que fazer essas paredes que estão aqui, botar para baixo esse zinco que esteja aí, tirar daí de cima, né? Acabar com isso aqui, porque não tem como ficar isso aqui, né? Está escondendo tudo, sabe? Escondendo o perigo que a gente lá não vê. Eu mesmo na entrada da minha casa de noite aqui, eu tenho que entrar, coloquei e iluminei a figueira, porque é perigoso. Nem sai à noite, porque imagina o que pode acontecer. Esse dia tinha mais de 20 drogados aqui. Onde é a nossa beleza da praia, né? Todo o turismo aqui, né? É o mais importante também, né? Já que não pode construir nada, reformar nada, deveria botar para baixo. E eu me proponho até, o Zé Bratinho, eu tenho máquina, sabe? Se a Beto Wolff não quiser desmanchar, eu desmancho isso aqui para ela. Fico com esse jogo, não cobro nada, tem um monte de obra. Tchau. 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 Tchau.